As anacondas, assim chamadas as sucuris, se reproduzem somente na primavera. Sua maturidade sexual ocorre entre 4 e 6 anos de idade. Durante o processo de acasalamento, a fêmea, que é literalmente maior do que o macho, libera uma substância química no ar chamada de ferromônio. O ferromônio, por sua vez, funciona como atrativo sexual e atrai todos os machos que estão por perto. Quando eles detectam o odor, são direcionados até ela. Normalmente, os grandes bolos de anacondas podem ter cerca de 15 machos para uma única fêmea. Já o acasalamento pode ocorrer tanto na água como na terra. Os machos tentam bravamente conseguir uma chance para acasalarem com ela, mas no fim das contas, apenas um é o escolhido. Porém, isso pode lhe custar a vida. Afinal, fêmeas já foram observadas devorando seus parceiros após a cópula. Mas por que uma fêmea faz isso com um macho? A resposta é porque ela não pode se alimentar durante os 7 meses de gestação para não matar as crias que estão se desenvolvendo em sua barriga. Por isso, ela precisa se alimentar antes ou no exato momento depois da cópula. As bolas reprodutoras podem durar até 4 semanas. Além do mais, algumas sucuris podem se reproduzir apenas a cada 2 anos. Dependendo do tamanho do animal, se a mãe for pequena, como é o caso das sucuris amarelas, podem gerar 20 filhotes. Mas se a mãe for gigante, como é o caso da sucuri verde, ela pode dar à luz de 40 a 100 filhotes. Esses nascem na água e não dependem mais da mãe para nada. Seus tamanhos variam de 60 cm a 1 m de comprimento. Sempre que você observar um emaranhado ou uma bola reprodutora de anacondas, poderá perceber claramente quais são os machos e qual é a fêmea. E isso por causa do dimorfismo sexual evidente entre as sucuris verdes, onde a fêmea é sempre maior do que os seus parceiros. Sucuris verdes já entraram para a história como as cobras mais pesadas do mundo, superando os 200 kg. Isso fica mais evidente quando estão fora da água. Nesse ambiente, elas se locomovem com mais dificuldade. Por isso, essas cobras gigantes se adaptaram muito bem no meio aquático. Ali elas caçam e se movem rapidamente. Essa é a sucuri verde, a maior cobra do Brasil e da América do Sul. Uma gigante que precisa e merece ser preservada.